Fala galera, beleza, beleza? Eu sou o Cris, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Galera, no vídeo de hoje, vou mostrar a luminária que eu comprei aqui pra minha filha. Confesso que eu queria comprar pra mim, o negócio é muito bacana. Eu vou mostrar aqui pra vocês, vale muito a pena, hein? Colocar e comprar um... é tipo uma luminária galáxia, vamos dizer assim. Vou mostrar aí pra vocês como que é. Show de bola! Eu tô pensando em comprar até um pra mim. Então galera, o produto tá aqui, né? Comprei pelo Mercado Livre. Ó, vem bem embaladinho, né? Como todas as embalagens que vêm do Mercado Livre, né? Confesso que eu já abri já, né? Já testei tudo, mas... Só pra mostrar pra vocês que vem bem embaladinho. Tá vendo essa caixinha aqui, ó? Legal. Aí aqui, ó. Vem com esse manualzinho aqui, né? Vem todos os dizeres aqui explicando direitinho, né? Como funciona. Aí tem a propaganda aqui da loja. Os produtos que eles têm, né? Aí vem bem embaladinho. Controle remoto. E esse aqui é o mais topzinho, tá? Tem uns que não vem o... Que não vem o carregador, só vem o cabinho, né? Esse não. Esse vem já com o carregador, ó. Aí ele vem mais nesse plastiquinho aqui. E aqui tá a criança. Olha que legal. Vem pequenininho, ó. Ó. Você vê na palma da mão, assim. Aqui tem o alto-falante, né? Aqui é o liga-desliga. Só que ele não tem bateria, assim, interna, não. Só funciona direto na energia. Tá? Aqui é o liga-desliga. Aqui é o cabinho que liga ele, né? Da fonte. Aqui tem os controles dele, né? Aqui também. Aqui tem o cabinho USB. Ele é Bluetooth. Tem Wi-Fi. Aí ele toca música. Aí o legal dele é que você escolhe aqui no controle. Aí pelo celular, né? Como tem Bluetooth, você joga aqui pra ele. Aí as luzinhas ficam piscando conforme a batida da música. Aí eu vou pôr uns trechinhos aí pra você ver também. Muito legal. É um negocinho muito bacana, viu? Aí eu comprei pra minha filha aqui. Ela adorou o que ela queria. Eu quero comprar um pra mim. Vamos ligar ele aqui pra vocês verem. Ó, galera. Coloquei aqui no chão mesmo. Sempre quando eu liga ele, ele fica nessa luz azul, né? Toda vez. Por mais que você colocar ele, né? Muda ele no controle aqui. Aí ele sempre vai ficar no azul, né? Aqui você vai mudando as cores. Aí sempre ele fica no azul. Quando eu desliga ele, né? Você desliga ele, vai ligar de novo, sempre vai voltar no azul. Aí aqui tem os controles dele, né? Entendeu? Cada posição aqui é uma cor, ó. Dá pra juntar todas elas também. Entendeu? Fica muito legal. Aqui, ó. Agora vamos desligar a luz aqui pra vocês verem. Aí, galera. Que legal, ó. Assim que fica. Quando desliga a luz, ó. Olha que bacana que fica, ó. Fica muito bonito. Aí aqui, deixa eu ver aqui que eu não aprendi ainda, mas... Vamos ver aqui que você tem como fazer ele... Ele mexer. Então, galera. Aqui no controle, ó. Tem as indicação, ó. Se apertar aqui, ó. O... O S mais, ó. Aí ele diminui e aumenta... Ele girar. Aí, ó o efeito que dá, ó. Ó o efeito que dá, ó. Que legal. Muito legal, né? Ó. Esse é o efeito que dá. Quando... Ó. Não precisa nem ter música, ó. Se você quiser, só assim. Aí, se você quiser ligar o laser... Aí, se você quiser ligar o laser... Aí, apertar aqui, ó. Laser. Vai ficar vendo lá. Aí, agora... Aí, agora acendeu o LED, né? O verde. Aí, fica mudando. Mudando as cores. Olha que legal. E fica mexendo bem rápido. Aqui dá pra controlar... O... Aqui dá pra controlar também, ó. A velocidade. Muito legal. Esse é o que eu mais gosto. Olha, galera. O azul. Aí, você pode ir trocando, ó. Você pode ir trocando, ó. Por o verde. Mistral verde. Aí, conforme eu ponho a música... Olha que legal. Ó. Olha na parede, como fica. Olha que legal. Olha a cortina. Muito legal, hein? Agora eu vou pôr com... Com a música. E aí, você pode ir trocando, ó. 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 Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, então não deixa de se inscrever no canal, deixa o like aí se você gostou, aciona o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos aí, tá joia? Valeu, obrigado, fui!